Recebi um meme bacana sobre algumas disciplinas que deveriam ser trabalhadas em todas as universidades, independente do curso. Nutrição, para nos alimentarmos melhor. Inteligência emocional, nos relacionarmos melhor. Inteligência interpessoal, convívio comunitário. Criatividade e inovação. Felicidade e positividade. Educação financeira. Oratória, comunicação. Educação, negociação e vendas. Liderança. Independente do curso. Mas talvez uma seja maior do que todas. Ética e cidadania. Delas, naturalmente, resultarão boas consequências que chegarão a essas. Vale a pena repensar as grades curriculares. Até mais.